E em Presidente Prudente, a polícia investiga a morte de um morador de rua de 30 anos. Ele foi morto a tiros ontem à noite. O homem estava nessa área que fica anexa à Praça da Bandeira, onde também funciona o camelódromo. Segundo a polícia, ele foi atingido por quatro tiros. Há marcas dos disparos na parede e bastante sangue pelo chão. A polícia trabalha com a hipótese de uma execução, já que com o homem foi encontrado uma carteira com mais de R$ 100 em dinheiro. Conforme a perícia, a arma usada no crime é uma pistola .40, de uso exclusivo da polícia militar. Há o registro, segundo a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, que a pistola tenha sido furtada. As investigações apontam relação do crime com o uso de drogas.